Zulmira Ferreira confessa que a magreza é derivada à doença. No programa desta quarta-feira Passadeira Vermelha, na SIC, foi debatida a polémica mais recente que envolveu Maria Botalho Muniz e Alexandre Pais. A esse propósito, Zulmira Ferreira confessou que sofre de uma doença. Joana Latino tinha comentado que a apresentadora é muito alta, o oposto de Zulmira Ferreira. Que é estreitinha? Minha querida, eu sou doente. Tenho hipertiroidismo. Eu como que nem uma desalmada. Levanto-me de noite para comer e estou sempre assim. É um problema de saúde, admitiu. Zulmira Ferreira confessou estar do lado de Maria Botalho Muniz no que respeita a esta polémica, é uma ótima comunicadora. Agora, é muito boa, é uma excelente profissional, a Maria é linda, tem uma cara maravilhosa. É uma mulher bonita, é alta, não acho que seja gorda. É uma mulher mais robusta. Agora, gorda? Não acho sequer que ela seja gorda, e que fosse. A comentadora acrescentou ainda que tinha uma grande admiração por Alexandre Paz e ficou chocada com a crónica intitulada A imagem é tudo. É horrendo o que ele fez? Comentou. É horrendo o que ele fez? Comentou. Comentou. Comentou.